Muito bem, nós estamos aqui com a Tássia, que é a gestora do programa Líderes dentro do Pro Pantanal. Tássia, que você falasse pra gente desse evento que está acontecendo aqui em Itiquira. São dois dias, né? Finaliza hoje, mas nós tivemos ontem durante todo o dia também. A gente está aqui em Itiquira hoje para realizar o primeiro fórum do programa Líder, que é o momento onde a gente vai reafirmar as ações que foram propostas e pensadas para os sete municípios que participam do Líder Pantanal, que está dentro do Pro Pantanal. Então, hoje eles estão aqui para avaliar tudo o que eles propuseram, que vão ser desenvolvidas, as ações que vão ser desenvolvidas para o ano que vem, e para ratificar se essas ações são necessárias para que a gente faça acontecer nos sete municípios. Como é que é a participação? Essa participação acontece com os representantes de todos os municípios que fazem parte do Pro Pantanal? Exatamente, a gente tem representantes dos sete municípios. Aqui de Itiquira nós temos três representantes de Itiquira mesmo e um representante de Ouro Branco. E aí a gente tem, dos outros municípios, em média, cinco ou seis participantes, e o grupo no total tem 37 participantes. Basicamente, para o nosso telespectador, para que ele entenda, o Pro Pantanal é muito amplo, ele é muito grande, é um programa gigantesco, na verdade, que atinge várias áreas. O que seria a ação, na verdade, desse líder dentro do programa Pro Pantanal? Exatamente, assim como você falou, o Pro Pantanal tem vários estes de atuação. O líder, ele é uma crônica, liderança para o desenvolvimento regional. Ele vai trabalhar o desenvolvimento do território. E aí, quando a gente fala do território, fala do bioma Pantanal dentro desses sete municípios. Então, o grupo é formado para entender e trabalhar esse bioma e propor ações dentro dos eixos de atuação que os nossos são. Turismo, agronegócios e bioeconomia. Aí, propor ações que vão auxiliar no desenvolvimento dos municípios e fechando no desenvolvimento do território como um todo. Na prática, ele faria o meio de campo entre a localidade, entre as pessoas daquela localidade e o SEBRAE, que é o implementador dessas ações. Na verdade, o nosso objetivo maior é formar uma governança. A gente sabe que o SEBRAE, dentro do Pro Pantanal, atua em vários eixos. Então, a gente tem no eixo empresarial, setor público. Aqui, a gente tem representantes dos três setores. O setor público, o setor privado e o terceiro setor. Pensando em formar um grupo coeso para trabalhar e ser os impulsionadores do desenvolvimento nesse território. E esses encontros também servem para essa troca de ações que, às vezes, são desenvolvidas no município, que no outro não foi implementado ainda e a possibilidade de também ser implementado em outras localidades, né? Exatamente. Você captou bem o nosso objetivo. E até uma proposta do nosso superintendente, quando a gente pensou, a gente poderia muito bem ter condensado todos os nossos encontros em Cuiabá, porque ficava mais próximo. Imagina que a gente tem participantes aqui que são de Lambaridoeste, que ficam 800 quilômetros daqui de Itiquira. Então, para eles, seria mais fácil se a gente tivesse feito os encontros todos em Cuiabá. Mas a nossa objetivo é que eles, como estão participando de um grupo, conheçam todos os municípios. A maioria deles não conhecia Itiquira, assim como não conhecia os outros municípios. Então, para a gente gerar o desenvolvimento, a gente precisa integrar e fazer com que eles pertençam a esse território. O programa ProPantanal, a gente vem falando dele já há dois anos, basicamente, trazendo as informações a respeito dele. Como a gente já falou há pouco, é um programa muito grande, é uma coisa ampla. E é claro, nós teremos esses municípios antes e pós-Pantanal, né? É algo muito grande que está acontecendo e que talvez a nossa população não tenha compreendido ainda a dimensão desse programa, a grandiosidade que é isso e que representa isso para o município. Exatamente. E aí o ProPantanal, ele foi pensado por quê? Lá em 2012, o Estado sofreu muito com as queimadas. E as queimadas não atrapalham só a natureza, né? Ela trabalha o desenvolvimento econômico e social de cada município. Então, o ProPantanal veio exatamente para tentar sanar e trabalhar de uma forma sustentável para que toda a degradação que houve, que teria essas consequências no setor econômico, no setor social, fossem minimizadas ao máximo. E aí a gente está trabalhando para que, exemplo, tanto que ano passado e nesse ano as queimadas já tiveram uma proporção menor, porque a gente sabe que é uma condição natural do nosso biome, mas que já tiveram um impacto menor na vida dos municípios, né?